Estas são lives que não é fotografia, pá! Olha, está aqui a água, está aqui, Mariana! Dá lá ele! Malte é tudo, malte é tudo! Vocês são técnicas de apoio, vocês vão lá! Ai, que bonito! Técnica de apoio é! Já chega! É isso, é isso, grava! Já chega! É isso, grava! Já chega! Beba água, beba! Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.